Pessoal, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, pra fazer esse arranjo, olha só. Eu peguei arame, gente, desse de energia, o pessoal joga fora esses durinhos, tá? Não é aquele molinho, é aquele mais grossinho. Então, eu peguei esses cabinhos de energia aqui, ó, fio de luz, você acha muito jogado no bicho, tá? Você passa por aí, sempre tem quem usa esses fios e joga os pedaços fora. Então, você pega aí a sobra e já vai guardando pra você fazer seu artesanato. Esse aqui tem 33 centímetros, que é o maior, tá? Aí, eu peguei esse aqui de 23 centímetros e esse aqui de 16 centímetros, tá? Então, eu fiz seis de cada, seis de cada. Primeira coisa que você vai fazer aqui, ó, você vai pegar o seu fio, vai cortar os tamanhos, tá? Seis de cada e vai fazer isso aqui, ó. Você vai cortar essa partezinha, ó. Cuidado pra não cortar o arame de dentro, tá? É só pra deixar desencapado a ponta. Aí, você puxa, ó. Na hora que você puxar, vai ficar assim já, tá? Com essa pontinha aqui, pronta. Agora, pessoal, ó, você já deixou a pontinha dele pronta aqui, né? Você vai fazer o quê? Nós já vamos encapar ele e pintar, tá? Você vai tirar aqui, pega aí, eu tô usando este verde mais claro, tá? Você vai tirar uma tirinha bem fininha, ó. Tira uma tirinha fininha aí. A tesoura tá ruim, gente. Aí, você vai dar uma esticadinha nela, tá? Pega o EVA mais fino. E agora, nós vamos só... Passa a cola aí no começo, ó. Segura, tá? Ó. Cola aqui e segura, ó. Essa aqui vai ser a basezinha onde vai ficar a flor, tá? E depois que você colou aqui, deixa colar bem. Você vai só enrolar. Puxando pra baixo, tá? Você vai enrolar um pedaço aí, gente, e deixar um pedaço pra colocar no vaso embaixo, ó. Então, já deixamos esse aqui. Vamos colar. Pra não desmanchar, tá? Você cola, pessoal. E aí, em todos, você vai fazer a mesma coisa, tá? Ó, como ele ficou. Agora, o que você vai fazer? Eu peguei o verde musgo e passei. Então, nesse aqui, como eu não vou usar, já passei o verde musgo. Ele vai ficar desta forma aqui, tá? Você pode pegar a sua buchinha e passar o verde musgo. Então, você já pode fazer direto com o tom da cor que você quer aqui, tá? É que eu tinha o EVA mais claro e mais fino. Então, pra enrolar assim, é melhor o EVA mais fino, tá? Aí, você já deixa aqui prontinho os seus cabinhos, tá? Agora, vamos fazer pra folha, gente. Simplesinho, ó. Você vai pegar um pedacinho aqui de EVA. E vai fazer uma folhinha, ó. Não tem erro, não tem segredo. Tá pronta a sua folhinha. Você vai fazer várias desse tamanho. Gente, essa daqui, ó. Eu joguei um pouquinho da cor do rosa aqui e um pouquinho do escuro aqui, do verde mais escuro. Então, ficou desta forma assim, tá? Ó. Pintei uma de um jeito, outra de outro, mas que tem os mesmos tons, tá? Então, não tem erro. As folhinhas você vai fazer aí, vai frisar onde você tiver aí pra frisar. A sépala, gente, ó. Pega o mesmo quadradinho aí. Dez centímetros, tá? E aí, você vai fazer assim. Dobrou, dobrou novamente. Essa daqui eu ensino em toda aula, tá? Ó. É a mais fácil e fica linda, tá? Ó. Primeiro corte, segundo, terceiro corte. Só fazer isso aqui. Eu dei uma pintadinha nela também. Joguei o verde musgo aqui, gente, ó. Nas pontinhas, tá? O verde musgo aí, ó. Ficou aparecendo aqui já. Essas daqui já estão prontas. O verde musgo, tá? A pétala, pessoal, ó. Da rosa, eu vou deixar aí na descrição do vídeo. É bem facinho também, não é difícil, tá bom? E essa aqui é uma rosa super fácil de fazer. Como a gente vai fazer bastante, vamos já deixar tudo cortado, tá? Vou deixar o tamanho certinho que eu usei aí pra vocês e bora lá fazer. Aqui, ó, pra esta rosa, o que você vai fazer? Você vai pegar, gente, vai só pintar esse meio aqui e eu tô usando o rosa escuro, ó. Esse meio não vai aparecer, tá? Mas por que que nós vamos pintar? Nós vamos pintar esse meio porque não colar. E pra colar, gente, melhor tá pintado, tá? Então, você vai só jogar aqui, ó. A tinta aqui, pra colagem, tá? Pronto. Já deixou esse meio pronto aqui, ó. Deixa aqui que no finalzinho, depois que ela estiver prontinha, a gente pinta a partezinha de cima, tá bom? Então tá, bora lá. Vou modelar isso aqui e já montar também. Você vai pegar aqui sua velhinha. Pra modelagem, gente, é simples. Essa daqui, ó, você não precisa nem esquentar. Você vai só pegar do jeito que tiver dobrado, vai dobrar assim e já tá pronto. A folhinha, você pode frisar aí no frisador que você tiver. Se você não tiver frisador, é só dar uma esquentadinha, dar uma modeladinha assim com a mão, ó. Que ela já vai ficar uma folhinha pronta. Essa aqui, pessoal, ó. Você vai esquentar. Ó. E vai fazer isso aqui, ó. As duas pontinhas pra trás e vai dar uma passadinha com o dedo aqui no meio. Certo? Só pra ela ficar com essas beiradinhas viradas pra trás, tá? Não tem erro. É bem facinho. Ó. Vamos montar o galho, pessoal. Pode preparar aí. Se você tem gesso, se você tem... Ó. Assim que vai ficar. Todas elas, tá? Nós vamos usar quatro aqui pra fazer a nossa rosa. Vou fazer com quatro, mas eu fiz com duas, fiz com três e fiz com quatro. Ó. Tamanho das rosas que eu fiz. O mesmo tamanho do molde, tá? Só muda a quantidade de pétala que eu coloquei. Tá vendo? Beleza? Então, bora lá montar. Como essa rosa, ela é... Ela vai ser só encaixada aqui no galho, ó. Tá vendo? Ela vai ser assim, encaixadinha aqui no galho, ó. Tá vendo? Vamos fazer ela sem o arame, tá? Primeira coisa que você vai fazer. Pega aí um... Vai passar cola aqui, ó. Aqui e aqui. E uma pétala só, tá? E aí você vai fazer um charutinho. Não tem erro. É super fácil, gente. Essa rosa foi a mais fácil pra quem vai fazer bastante, igual eu fiz. É super fácil de fazer. Ó. Aí vai ficar as duas pétalas aqui. Você vai só levantar. Ó. Primeira aqui. Segura. Deixa colar. Daí a segunda aqui, ó. Abraçando. Com essa que você acabou de colar. Ela vai ficar assim. Gente, abraça pra ficar bem apertadinha, tá? Pra ficar bem bonitinha, ó. Agora, pega a tesoura. E tira esse fundinho aqui, tá? Eu preferi sem o fundinho. Ela vai ficar colada assim. Tirei um dedo, mais ou menos, aqui com o fundo, pessoal. A segunda, gente, ó. Cola aqui e aqui. Eu já vou passar dos três lados, tá? No meio. Ó. Tenta intercalar esse bem aqui no meio, ó. Meio da pétala. Levante e segura, ó. Primeira. Aí as outras só levantar. Segunda. E... Terceira. Segura. Essas primeiras aqui, gente. Essas daqui já tá pronta, tá? Porém, o que que vai faltar pra você colocar aqui? Somente a cétala. Ó. Essas daqui são as menorzinhas que eu vou colocar bem em cima, tá? Então, já deixa pronta essas de duas. Aí você vai colocar mais uma que não tem erro aqui, ó. Pra fazer as de três, tá? Eu fiz mais cinco de cada, gente, ó. Levantou. Intercalou. Coloca aqui no meio, ó. Intercala aqui. Sobe. Sobe. E sobe. Vai segurando. Intercalou, segurou, ó. Subiu e segura. É bem facinho. Tem que tá intercalado, pessoal. Dá uma olhada aí se intercalou. Se não intercalou direito, você puxa bem pro meinho aqui, ó. E segura. Até colar. Essa também, gente, é as de três, tá? Aqui é a lei de duas pétalas. A primeira, se você for fazer as de três, aí você vai vir só com a cépala aqui. Certo? E agora eu vou fazer a última aqui, que é só intercalar também, que é a de quatro. Que é essa aqui que nós vamos usar, tá? Ó. Tá vendo aqui onde tá intercalado? É só colocar, gente, ó. Intercalou. Intercalou. Vai faltar essa ponta aqui. Intercalou. Segura. Até colar. Intercala. Intercala. Segura. Cola. Já passou cola na base. Tá pronta a sua flor, tá? Essa aqui não colou direito. Vou segurar aqui pra ela colar. Olha. Quando tá pronta a sua rosinha, de quatro também. Tá? Agora eu vou pegar a cépala, ó. Essa aqui já tá com a pinturinha aqui na ponta. Essa aí, vocês já sabem fazer, né? Só colocar aqui, ó. Partezinha de baixo. Pode passar aqui na pétala. Pode passar aqui no... Já deixa pronta. Agora nós vamos pintar esse meio aqui que tá sem pintar, tá? Primeira coisa que você vai fazer é molhar a sua buchinha. Essa bucha maior. Você deixa a bucha maior molhadinha. Aí você vai pegar um pincel, olha. Eu vou usar o mesmo rosa, tá? O mesmo rosa que eu passei lá embaixo. Pra colagem. E você vai jogar aqui no meio, ó. Se você for deixar assim, gente, tá feio, tá vendo? Vai ficar feio. Aí você vem com a sua bucha molhada. Tem que tá molhadinha, tá? E você vai tirar assim, ó. Pra ela ficar um tom mais escuro no meio. Tá vendo? E mais rosa. Vou passar mais rosa que ficou pouquinho. Mais rosa no meio e mais claro nas beiradinhas, tá? Olha, passa mais. Vem com a sua bucha, tem que tá molhadinha, tá? Pra esparramar essa tinta, ó. Tá vendo? Só pra ela ficar com esse centro rosa, então não fica parecendo que tá borrado. Tá parecendo que é bem natural esse tom. Olha só como ficou. Beleza? Agora vamos montar o nosso arranjo. Fazer aqui, ó. É. Tá descolando, você cola. É pegar os maiores, ó. Três, quatro, cinco. Olha aqui, ó. Tá aparecendo sem tinta, pode passar tinta, tá? Cinco. Do maior. Ó, do médio. E do menor, tá? Tem mais aqui, gente. Ó, do maior. Do médio. E agora, os menores, certo? Então, tá aqui. Tá tudo aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar esses daqui, ó. Maior, tá? Agora eu vou dar uma intercalada com esses daqui, ó. Aqui, gente. Sempre do mesmo tamanho. Deixa a ponta lá sobrando, tá? Ó. Duas. Vai virando aqui. Vai colocando. Três. Quatro. Cinco. A mesma coisa aqui, pessoal. Ó. Uma. Do pequenininho, tá? Duas. Vai virando. Um, dois, três, quatro, cinco. Agora, gente, já tá tudo aqui na sua mão. Passa aqui, ó, um arame, qualquer coisa pra segurar, tá? Passar uma fita. E aí, o que que você vai fazer? Você vai colocar aqui, ó, o gesso. E colocar ele bem no meio do gesso pra ficar durinho, tá? Pessoal, aqui, ó, o vasinho como ficou, ó. Tá vendo? As pontinhas. E aqui a basezinha embaixo. Agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos puxar os arames, ó. Tá vendo? Vamos deixar ele com as pontinhas pra cima. Vamos começar com os menores. Vamos abrir esses arames, ó. Cada um pra um ladinho, ó. Tá vendo? Se tem um pequenininho aqui, tem bem aqui. Ó. Tá vendo? Aí, nós vamos pro outro tamanho. Que é o tamanho M, ó. Vamos abrir. Tá vendo? Cada um na sua posição. Ó. Mais um aqui. Olha só como tá ficando. Tá vendo? Agora, esses daqui também. Os maiores, gente, ó. Um pouquinho aberto. Ó. Um você pode até deixar. Deixa ele mais aberto, gente. Quanto mais aberto você deixar, mais bonito vai ficar o arranjo, ó. Ó. Vamos abrir bastante, deixar eles bem abertinho, ó. Mais aberto. Ó. Tá vendo? Então, não tem segredo. É só abrir os arames, tá? Deixar eles mais... Aberto, gente, ó. Mais aberto os galhinhos. Agora, pessoal, nós vamos colocar as folhinhas, tá? Vamos colocar as folhinhas. Vamos abrir aqui, ó. Certo? Vai ajeitando aí, vai deixando bem bonito os seus galhinhos. Agora, pessoal, olha. Eu cortei a pontinha das folhinhas aqui, ó. Tá vendo? A bundinha tá aí embaixo. E agora, nós vamos passar cola e vamos colar assim, ó. Então, vamos colar no arranjo inteiro. Eu vou colar aqui e já mostro pra vocês, tá? Gente, olha aqui, ó. Tá vendo? Eu comecei a colar as folhinhas por baixo, tá? De baixo pra cima. Pra ficar mais fácil pra colar, tá? Então, eu vou colar nele todo. Olha só como ele tá ficando. Eu vou colar nos pezinhos de rosa todinho. Depois, senão, eu vou colocar a flor. Pessoal, olha só como tá com as folhinhas. Ó, vai abrindo mais. Vai olhando aí como que você quer. Se você vai pôr mais folhas ou não. Olha só como tá. A partezinha de cima. Esse suportezinho aqui, gente. Depois, você coloca num vaso bonito, tá? Esse daqui é só pra você colocar o gesso. Pra segurar o arranjo. Aí, depois, você coloca em outro vaso. Pode colocar cascas por cima. Vai ficar lindo, tá? Na sua roseirinha. Agora, pessoal, o que que eu vou fazer? Aqui, essas basezinhas de baixo que tá com arame. Eu vou encaixar as rosas maiores. Maior pra baixo, tá? Ó, você vai pegar aqui o galho. Vai pegar as rosas maiores. As que nós fizemos com quatro pontas, tá? E você vai encaixar, ó. Se você puder fazer um furinho nela com... Antes de colocar aqui, ó. Ó, você já furou. Passa a cola, tá? Passa a cola aqui no suportezinho mais fácil. Pra hora que encaixar, gente... A hora que ela encaixar, ela já cola, tá? Tá vendo? Essa aqui é a primeira. Vem sempre nesse suportezinho aqui de baixo. Os maiores. Sai cair folha, depois você arruma. Ó, mais uma grande, ó. Encaixando. Primeiro você faz o buraquinho. Depois você passa a cola aqui. E vem com a sua rosa. Agora, pessoal, eu vou encaixar as rosas maiores embaixo. Olha só. Embaixo, tá? E as menores em cima. As pequenininhas em cima nesses galhos maiores. Porque a roseira é assim, gente. As rosas maiores, os botões estão lá em cima, tá? Então, são as menores. Beleza? Então, eu vou encaixar aqui e já mostro pra vocês como ficou o nosso arranjo. Pessoal, assim ficou o nosso vaso. Olha só que coisa mais fofa, gente. Não esquece de deixar o like, tá? Aqui, ó. Vamos juntar mais pra não ficar muito aberto, tá? Eu vou colocar mais folhinhas. E até a nossa próxima aulinha. E aí E aí Obrigado.